A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não gosto de ser enganada. Já vi isso acontecer. Poucos sortudos que sobreviveram a um desastre. Depois, um por um. A morte chegou pra todos eles. Tá dizendo que não dá pra impedir isso? Vocês não deveriam estar aqui. Deixem a morte receber alguém no lugar de vocês. Peraí, se eu matar alguém, eu tomo a vida dele. Quando terminarmos, sua visão será perfeita. Eu já volto. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti